Olá e seja bem-vindo, eu sou o Waka, essa é a nossa campanha de Estelares, The Dark Side, o Lado Sombrio Vamos continuar aqui galera com a nossa campanha E como sempre, essa gravação está sendo feita ao vivo pelo YouTube, tá bom? Então se você está me assistindo ao vivo, saiba que se você se inscrever no Twitch, tá? As lives por enquanto são no YouTube, mas futuramente vão ser sempre no Twitch A ferramenta que eu vou utilizar como live stream será o Twitch Eu só estou esperando o processo de parceria com o Twitch sair A partir desse momento as lives serão lá Então para você que está me assistindo e ainda não é inscrito no Twitch do canal Se você clicar aqui na descrição do canal, tem um link para o Twitch do canal Se você se inscrever lá, vai aparecer um alerta com o seu nome na live, tá bom? Fica a dica Temos você paradinho aqui, não fazendo nada Aqui também eu acho que é outra nave de construção Você já terminou o buraco de minhoca, extraordinário Eu consegui cobrir toda essa região Muito bom mesmo E... Ok Por enquanto vocês fiquem parados aí Não tem muito o que fazer Não existe nenhum outro lugar Que eu tenha que construir alguma coisa O que é triste Vocês não acham? É de fato, de fato não existe Holy crap Que medo Ok Perfeito Let's do it Continuar Mais alguma coisa que ficou pronta Ok Acho que foi mais uma nave Nossa nave científica está saindo Eu vou ir com mais uma corveta depois disso Se não me engano Nós não temos Não é nave de construção, nave científica não Corveta Não temos nada Ah, temos blasters na verdade Espera aí Eu acho que eu gostaria de fazer o update nisso aqui Médio tem 16 a 30 Isso aqui tem 18 a 27 Você tem 82 por 80% Você tem 100% de precisão Por enquanto vamos com 100% de precisão Está mais do que o que Depois nós fazemos os upgrades Nas nossas naves Corveta Só para ter uma ideia aqui Aqui está tudo ok Estou indo com o nível 3 aqui Quer saber? Eu vou com o small Small vou mudar Pronto Faltou energia Ah, escalho egg Eu não tenho reatores nível 3 ainda Bom, não, não vamos alterar nada Pronto Construção do que? Porto espacial Legal Nosso porto espacial foi para nível 3? Ah, na verdade não O que aconteceu foi que a nossa corveta ficou pronta Nossa nave científica Ok Vamos recrutar mais um cara aqui Mais um cientista Para que todos os outros estão ocupados Vamos ver se nós temos algum bom cientista Que é velocidade de pesquisa Bom, mas forever Expectativa de vida Manipulação de campo Eu meio que gosto de expectativa de vida Vamos recrutar esse cara Colocar ele aqui Perfeito E você vai vir fazer survey o mais rápido possível Aqui Go, go Tem uma nave de construção parada E não tem muito o que fazer mesmo Continue parada Assim que eu fizer survey nesse planeta Eu vou tentar Pegar todos os minerais e coisas que forem possíveis ali Por enquanto Iris ou Ariris Ahn Isso aqui está ok Aqui não tem muito o que fazer também Né De fato Não tem muito Esse lugar aqui não está crescendo mais Está vendo Não tem população mais para crescer Porque eu não limpei isso aqui Então vamos limpar isso aqui E além de limpar Vamos construir um laboratório de ciência Básico Perfeito Mais uma tecnologia pesquisada Um de influência mensal Extraordinário Nós estávamos precisando disso E nós precisamos começar a limpar isso Temos planta tóxica Ou vulcão Clínica fronteiriça Não é de tanto interesse Tá bom Planta tóxica ou vulcão Vamos ver o que nos interessa mais Deixa eu pausar isso aqui Aqui nós temos dois vulcões E uma planta tóxica Na verdade duas plantas tóxicas Ok Aqui nós temos duas plantas tóxicas E um vulcão Contudo O que é mais valioso para nós aqui Talvez O vulcão seja melhor Porque nós precisamos de Nós precisamos de energia Se bem que nós vamos demorar Para trabalhar nessa energia Vou com planta tóxica primeiro Planta tóxica Legal Hum 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 Vários servers acontecendo Nenhum planeta habitável Sendo descoberto Essa região aqui seria Extremamente importante É... Encontrar alguma região Habitável por aqui Eu adoraria Conseguir colonizar Alguma região por aqui Aparentemente não é possível E aí Destroyers Vamos caminhar para Destroyers Isso é extraordinário Podemos ir com nível 4 Já? Pátio de construção de Destroyers Eu não sei Eu não sei Nível 3 de mísseis Antimatéria Isso é muito bom Inclusive Quer saber Vamos com nível 4 de Porto Estou nem aí Estou nem aí Enquanto isso Nossas naves científicas Viajam de um lado para o outro Hello there Cometa avistado Um pequeno objeto celestial Com rabos Particulados E gasosos Pronunciados Foi recentemente Observado no sistema Darkstar Sua passagem Foi calma Entendido Ok Perfeito Não vou O que foi isso? Quem é você? Você é meu amigo? Esse cara é esse cara? Só para saber? Pera aí Quero saber disso Ah, você é você Ok E isso aqui são amebas Perfeito Mais um survey feito Onde? Aqui E Nada encontrado Nada colonizável encontrado Scalio Egg Aqui nós temos Mundo tropical E árido Tropical não é tão ruim Mas não é bom Para nós O excelente É o mundo continental Precisamos de mais Algum survey Esse aqui Não tem muito O que fazer Porto espacial Enquanto isso Eu vou construir Mais algumas corvetas Mais três corvetas Aqui Como eu fiz Upgrade No nosso porto Vou especializar Você em corvetas Esse porto Em corvetas Melhor Sempre é bom Ter alguns portos Especializados Porque depois Você consegue Construir coisas Do tipo Painéis solares Ou coisas desse tipo Nos seus planetas Nas suas estações espaciais Isso pode te dar Bônus valiosíssimos Nos... Ele está fazendo... O que é isso aqui? Que nave é isso aqui? Quero saber Que tipo de nave é isso aqui? Nave científica Ok Não tem problema Deixa eu dar uma olhada aqui Operador da França Está presente Bem-vindo Os catéis na Pelônia Obrigado por estar Participando da live Minha internet Está uma beleza Ainda não consigo ver Nada da live Complicado O pavio Como assim Esse cara E esse cara Ops 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 O importante É que Não está na cara Quer me bugar Whatever Salve o Aka Salve Gito Meu querido Achamos Os Key Aliens E os Fee Aliens Temos dois Alienígenas Para pesquisar E vamos pesquisar Por eles Agora O mais rápido possível Temos Boato Peraí 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 Destroços de Coltion Tem isso aqui Preciso Preciso pesquisar Você o mais rápido possível Eu tenho Uma nave científica Parada Você está aqui Que nave científica Está próxima De você Meu amigo Vamos pesquisar Isso aqui Legal Existem outros Destroços Também Que estão Você Quem Você Essa nave científica Ok Você Vamos ir para Está do lado Também Tudo dentro Do mesmo O wormhole Então Você Depois de pesquisar Aqui Pesquisar Isso aqui E Então Vai vir Scanear Esse planeta É isso que eu quero que você faça Por favor Faça rápido Aparentemente ele vai dar Um jump para cá Um para cá Depois eu vou vir para cá Para cá Whatever Legal Ainda bem que eu abri isso aqui Para dar uma olhada Nesses destroços Eu já nem me lembrava disso Vamos pesquisar Essas coisas Que alien Descobri que tipos de alienígenas Nós temos Tentar fazer contato Com novos Amiguinhos Nave de construção Eu gostaria que você Viesse para cá Construir essas estações De geração Você também Vinha para cá Construir estações de geração Legal Sério que eu vou achar Só isso aqui Não é legal isso Construção completa Em Adnor Temos mais Um poderio militar Os poderio militar Estão crescendo Que é ótimo Na verdade Não é nem bom É ótimo Mais uma construção Acho que Mais uma nave militar Sem problemas Por enquanto Nada De planetas habitáveis Nessa região Opa Temos um planeta habitável Ali Rapidamente Construir Usamos uma colonchip Rápido 350 Mais um mês Camando Quero habitar isso aqui Camando Nave colonial Nave colonial Isso vai drenar Completamente Nossa energia Mais iris Você é materialista Você é materialista E militarista Eu vou com você Definitivamente E nós temos um líder Subindo de nível Extraordinário Muito bom Parabéns Onde você está aí De construção Vem para cá Por favor Vem para cá O que você está fazendo Extraordinário Ter descoberto Esse planeta aqui Agora seria muito bom Descobrir um por aqui Mais uma construção Feita Tem uma nave científica Parada Isso não é permitido Não é permitido Naves científicas Paradas Eu quero Inspecionar Esse sistema E esse sistema Esses sistemas Aqui Não existem Possibilidades De colonização Nesses aqui existem Então na verdade Cancela Eu gostaria que você De fato Viesse Inspecionar Esse sistema Pois esse Acho que essas são Opções melhores Opções mais válidas Além disso Vamos dar uma olhada De novo Nessas superfícies Você vai muito bem Obrigado Inclusive eu posso Habilitar isso aqui E eu acho que Isso aqui É o que a gente tem aqui Eu estava esperando Dinheiro Para que? Acho que eu tenho Uma nave de construção Parada Você Eu quero que você Pegue Esse mineral Aqui Ok Além disso Eu preciso de energia Energia É um problema Para a gente Aqui No momento Aqui Está com tudo Completo Não existe Nada que eu possa fazer Terra nova Eu preciso Habilitar Isso aqui Legal Você 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 não tem Muito o que fazer Também Enquanto É É o que temos E É isso Eu posso construir Destroyers Yeah Baby Já já Eu vou Fazer O design Do nosso Destroyer Legal Tecnologia Vamos Liberar Mundo Oceânico Eu tenho Mundos Oceânicos Em algum lugar Aí Não tem Que só Cadeia Montanhosa Eu tenho Cadeias Montanhosas E aqui Nada Então Não há necessidade Mundos Oceânicos Por enquanto Fera Seria bom Capacidade Líder De Império Mais 2 Custo De Edito Menos 15 Seria bom Começar A ter Setores Já Subsídio Agrário Fazenda Hidropônica 2 Eu gosto Muito Dessas Duas Opções Deixa eu ver Se Liberar Feras Faria Muita Diferença Para a gente Não Tanto Então Não é Tão Necessário Por enquanto Quer saber Capacidade De Líder De Império E Custo De Edito Isso aqui Muito me Agrade Vamos Passar Por isso Aqui Antes cedo Do que tarde Antes tarde Do que nunca Aparentemente Nenhum Planeta Colonizável Ok Eu tenho Minha nave Científica Tem uma Ali em cima Você Está aqui Tentando achar Alguma coisa Aqui não tem Não sei Por que Estou Pesquisando Aqui Nem Aqui Não são Possibilidades De Ganhamos Um pouquinho De capacidade Científica Que é Extraordinário Olha aqui Já temos Outro Planeta Aqui Pode ser Colonizável E é um Planeta Muito Legal Muito Legal Mesmo Esse Tailor Aqui Em especial É muito Bom Para a Capital Então ok Um ótimo Planeta Vamos Dar uma Olhada Aqui Esse Planeta Aqui Em contrapartida Também Também É um Planeta Muito Bom Eis a Questão Que Queremos Eu deveria Colonizar Os dois Sinceramente Falando Talvez Talvez Eu Devesse Colonizar O Da Frente Primeiro E Depois Colonizar Esse Não Sei Vamos ver o que Acontece Nossa Energia Está Sendo Treinada Rapidamente Menos 20 De Energia É Uma Coisa Séria Nossa Nave Colonial Ainda Demora Alguns Dias Mais Uma Construção Feita O Que Terra Nossa Desconstrução O Que Você Construiu Imagino Eu Que Alguma Coisa Na Superfície Foi Isso Fazer Um Pause Aqui Já A gente Olha Aquilo Ali Enquanto Eu Quero Ver O Que Foi Construído Aqui Não Sei Se Está No Lugar Errado Deveria Vem Para Cá Quero Crescer Mais Exato Possível Eu Deveria Abrir Isso Aqui Também Ok Achamos Aliens Legal E Temos Alguns Destroços Para Analisar Aqui Holy Crap Tem Uma Nave Científica Do Outro Lado Do Mundo Que Poderia Vir Analisar Aqueles Destroços Onde Eles Estão Mesmo E Para Em Nave Científica Venha Analisar Estes Destroços Aqui Por Favor Perfeito Ah Legal Não Tem Mais Nada Para Fazer Aqui Nossas Naves De Construção Estão Paradas Por Enquanto Está Tudo Ok É De fato Eu Vou Colonizar Esse Planeta Seria Bem Legal Pegar Os Dois De Uma Vez Mas Eu Acho Que Eu Ficaria Num De De Energia Muito Alto Não Valeria A Pena Maybe Que Eu Tenho Elites Cristalinas Poderiam Se Tornar Problemas Para Mim E Lá Cê Vai Nosso Tempo De Novo Holy Crap Jog Jogar Estelares O Tempo Voa Simplesmente Voa Eu Tenho Naves Científicas Paradas Isso Me Incomoda Então Nave Científica Aqui Seria Legal Que Você Viesse Fazer Server Nesse Sistema Na Verdade Tem Um Aqui Do Celulado Nós Deveríamos Também Fazer Um Server De Qualquer Forma Não Iria Colonizar Não Valeria A Pena Tá Tá Bom E As Aves Construções Eu Vou Trazer Todas Para Cá Construção E Para Cá Também Por favor Mais Uma Construção Que Arrenada Debris Analys Legal Nenhum Planeta Interessante Encontrado Por Aqui Por Enquanto Esse Local Precisa De Ajuda Para Conseguir Fazer Server Nessa Região Está Ok Nada Nada Além Do Normal Não Eu Achei Alguma Outra Civilização Eu Quero Só Primitivos Eu Achei Algum Primitivo Não Achei Um Primitivo Ao Qual Já Estou Cuidando Hum Você Me Odeia Não Na verdade Tanto Faz Você É Superior Tanto Na Capacidade Naval Quanto Nível De Tecnologia Su E Gozo É Eu Preciso Colonizar Isso O Mais Rápido Possível E Talvez Seria Legal Estabelecer Embaixada Aqui Também Deixa Eu Dar Uma Olhada Com Quem Que Eu Tenho Embaixada Estabelecida Sitgalactic Coalition Aparentemente Você Não Tem Mas Vai Ter Ok Eles Vamos Estabelecer Uma Embaixada Com Você Pelo Não Identificado Eu Tenho Embaixada Com Você Eu Não Tenho What Peraí Estou Confuso Vamos Lá Não Você Eu Quero Eu Onde Eu Estou Aqui Sitgalactic Coalition Eu Tenho Embaixadas Com Você Com Você E Com Routarian E Com Você Eu Acho que Eu posso Revocar A Embaixada Com Você Por Enquanto Até porque Nós já Temos Uma Aliança E Eu Vou Começar Uma Embaixada Com Você Estabelecer Embaixada Você Não Gosta Muito De Mim Por Que Novo Contato Recentemente Feito Mas Somos Materialistas Somos Materialistas Igual São Jedis Ah Não Eu Odeio Você Sério Que Logo Os Jedis Começaram Com Uma Civilização Mais Avançada Escalho Egg Bom Legal Eu Não Estabelecer Embaixada Com Você É Um Fato Os Jedis São Nosso Objetivo Certo Continuar Embaixada Com Esse Cara Aqui Mesmo E Esperar Nossa Nave Colonial Legal Nossa Nave Colonial Já Acabou Eu Vou Você Tá Fazendo Um Surve Exatamente Nesse Planeta Eu Vou Só Esperar Esse Surve Não É Habitável Pra Gente Então Eu Vou Viver Pra Cá E Eu Vou Colonizar Esse Planeta Aqui Colonizar Quero Você Eu Quero Que Você Entre Aqui Nós Vamos Ter Um Pequeno Problema No Crescimento Dessa Dessa Colônia Mas Vai Dar Tudo Certo Menos Inset De Energia Isso Aqui É Perigoso Bom Nosso Episódio Já Ficou Extenso Eu Vou Pausar Um Episódio Por Aqui Voltarei No Próximo Episódio Com O Lado Sombrio Finalmente Encontramos Os Jedi Nossos Archi Inimigos Muito Obrigado Por Terem Me Assistido Tchau Tchau